A CIDADE NO BRASIL 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 Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo Más que eu vou para o sol, mágo meu Mas eu vou mirar no céu e só vou me borrar do céu Me pide o seu nome virar com essa sorrisada E eu sei que ele começa a curar o sorriso De todos os que preferirem por dar o calentário Que parecen um calvário, pero foco é o vital O mesmo uniforme, uniformado, puesto por todo al visitario Será necessário que ele se desvanece a diálogo Por detrás de diálogo, su portada, o camodero enamorado Famoso ver el radio Mas eu vou me borrar, mas eu vou me borrar Mas eu vou me borrar, mas eu vou me levar ao desierto Mas eu vou me levar, mas eu vou me levar Por a mala suerte do meu bolsillo E se me levar, um caminho sem roubar Mas eu vou me levar, mas eu vou me levar Mas eu vou me levar, mas eu vou me levar Por esse caminho, se outra vez Talvez deveria seguir mi propio destino Dímelo, 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 oh 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 Eu sou mais bem, mais forte, de malha racha Pensando de comer para investir malha racha E a vida do mundo da escumar racha E a vida de frente contra as minhas debilidades Que é a depredada fácil em este mundo Devastar de morte terra E a rotina que sempre faz para é ganhar memória Mañana será oito e é a mesma história A случай de ir com efreus Eu não quero voltar para esse caminho Alginter E outra vez, talvez... ...sabe a ver que em mim próprio de ti como... Dímelo, 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 dímelo... O que eu sou? Dímelo, dímelo... ...sabe a ver o que em mim é que eu vou... Me equivoquei, em que sou eu... Ah, ah! Muito obrigado a Paulo! E outra vez, a ver, se eu sou... ...porque eu vou... ...me equivoquei, não sei por que... Não quero voltar por esse caminho Será outra vez, e já talvez Deberia seguir, em próprio destino Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo Vale, cabrón Muito obrigado, caro Obrigado Amor, dímelo, dímelo Forte o aplauso para Boa Zeta y Stylion Del Movimento de Cina Tu lo sabes muy bien, Anitta Sí, weá Un Red Bull Me vieron vieja, weá Cagué Ya, espérate 20 años en el rap Asegada Ajá Moi bien Posquete, viola pra todos Unos, nues, ciente, 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 ciente ¡FHANGRAC forma! Dexá, dexá Ilo com Arr stock O arrumad Thanh an El Estrech ¡Fernamı! Pico